A sua ausência Se faço uma canção, você é quem me inspira Se tento uma nova paixão, meu coração se irrita Diz que devo te esperar a vida inteira assim se precisar Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior Me sinto por você, resumo em três palavras Amor, amor, amor e mais nada Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior Me sinto por você, resumo em três palavras Amor, amor, amor e mais nada Amor e mais nada A sua ausência foi uma escola onde eu aprendi Que sem você eu posso qualquer coisa a menos ser feliz Não canso de te esperar Minha esperança diz que vai voltar Se faço uma canção, você é quem me inspira Se tento uma nova paixão, meu coração se irrita Diz que devo te esperar a vida inteira assim se precisar Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior Me sinto por você, resumo em três palavras Amor, amor, amor e mais nada Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior Me sinto por você, resumo em três palavras Amor, amor, amor e mais nada Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior Me sinto por você, resumo em três palavras Amor, amor, amor e mais nada Amor, 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 amor e mais nada